Bem, meus amigos, eu estou olhando aqui uma chave que eu fiz por volta de um ano e meio atrás, um ano atrás, sobre os buracos em Dracena, que eu recoloquei aqui a quarta ou quinta-feira passada. Na época que eu coloquei, foi um sucesso terrível, tive mais de 4 mil visualizações só em uma das minhas máquinas. E houve muito compartilhamento. Hoje, por acaso, hoje que eu digo segunda-feira, que eu estou gravando para terça-feira, então eu estava vendo uma publicação que eu fiz há um ano atrás, e que vocês podem ver aí no Facebook que eu coloquei ontem. Dá uma olhada que vocês vão ver. Que eu estava comentando justamente sobre buracos nas cidades em geral. Esta chave que eu coloquei aqui agora, ela gerou um choveu de pessoas enviando fotos de buracos, outros comentando, e sem off. Porque a grande maioria prefere não se comprometer. O que é besteira? Porque prefeitos são nossos funcionários, são nossos empregados. Com a vantagem, eles são temporais. Podemos colocá-los e tirá-los quando quiserem. Não há de se ter medo, há de se ter respeito. Aliás, falando em respeito, eu quero aproveitar, pessoal, vocês que estão xingando, xingando a pessoa física de qualquer político, eu estou excluindo sempre. Então não me leve a mal, mas eu não admito. Até porque, além de vocês poderem receber um processo, eu também estou sujeito a isso, porque eu estou deixando. Então, eu retiro sempre que há alguma coisa. Outra coisa, idiota, meu querido. Posso até ser, porque eu fico fazendo coisas de graça para vocês que têm medo. Vocês têm medo de falar com o político. Agora, vem me chamar de idiota, rapaz. Eu não vou dizer que é a sua... Bom, deixa a mãe para lá. Não vamos envolver a mãe no caso. Mas então, como eu estava dizendo, choveu aqui de reclamações. E eu recebi fotos de diversos... Aliás, não choveu não. Ainda bem, porque se chovesse, estaria bem pior, né? Uma pequena chuvinha que deu aqui em Dracena. Aqui em Dracena, esta semana, por duas vezes, estourou o buraco para todo lado, sem contar aqueles que já tinham. Eu estou colocando aí embaixo, um que é em frente à delegacia, aqui onde dá plantão, a segunda delegacia de Dracena, que é aqui perto da estação de trem. A grande maioria dos moradores aqui deve conhecer. Este buraco, por que eu estou colocando ele especificamente? A coisa de três semanas atrás, vinte dias atrás, eu tirei uma foto deste buraco. Ali, haviam colocado o que vocês estão vendo aí. Dá uma olhada, vocês vão ver que tem piche. Eles prepararam tudo, jogaram terra, jogaram piche e depois não apareceram mais. Mas, ficou como está agora. Esta foto eu tirei hoje, segunda-feira, por volta de 17, 17h30. Está aí. Fizeram a mesma coisa hoje. Por quê? Ainda está o cone no local. Muito bem. Eu não estou aqui comentando só de Dracena, não, porque isso aí está em todos os lugares, mas especificamente Dracena. Por quê? Perfeitão, vem cá, vem cá, vem cá. Vocês sabem onde eu moro. Venha cá, aqui na minha rua, e dê uma olhada bem em frente ao meu portão. Sabe o portão principal? Principal não, aquele portão que eu entro com o carro. Bem em frente. Venha cá. Eu estou te convidando, sabe por quê? Porque, além de tudo, a gente toma um café, e eu posso te explicar melhor. Porque a minha intenção não é fazer crítica. A minha intenção é ajudar os governantes. E ajudar, evidentemente, a população que é carente de bons serviços. Esses bons serviços que a empresa que o senhor adquiriu para fazer esse serviço, não presta o serviço a contento. Não sei o que está havendo, prefeitão. O que está havendo? Será que o senhor não vê? Olha, eu não vou dizer, porque eu não quero dizer onde é que o senhor mora, porque eu não costumo dizer, mas na sua rua mesmo, naquela sua região. Dá uma olhada na sua região. Eu tenho até uma foto aqui também, que eu vou colocar aqui, pertinho, na sua região, mais ou menos, de uma avenida. Esqueci o nome da avenida agora. Mas eu vou colocar aí embaixo o nome da avenida, onde está cheio de buracos. Eu tenho outras, que eu não vou ficar pôndo um monte de foto, que eu tenho que editar essas coisas todas e também pesquisar. Essa eu pesquisei, e todas as outras eu pesquiso. Que é para não mandar, não tem dinheiro para de cara tirar foto lá no Japão e mandar para cá? Como é que fica? Eu fico mal lá, não é? Então, está aí, prefeitão. É hora de se exigir que os prestadores de serviço trabalhem bem, porque é nosso dinheiro que vai para o ralo. É nosso dinheiro que está sendo perdido, com esse tapa-buraco muito mal feito. E quando o senhor vier aqui, o senhor prefeito, não seria a primeira vez, o senhor sabe que o senhor vai ser bem tratado como sempre foi? Quando o senhor vier aqui, aproveite da esquina da minha casa até o outro quarteirão. Não estou me queixando da minha rua, não, viu? Porque isso aqui já é praxe, eu já estou acostumado com isso. Mas da esquina, ali que eu moro, praticamente na esquina, o senhor sabe disso, até a outra esquina. Duvido que o senhor saiba apontar até mais do que 842 milhões. Sem perder, é claro que o senhor sabe. Mas sem perder o número. Não, brincadeira, não chega a 842 milhões, não. Mas eu perdi a conta, em dois quarteirões, eu perdi a conta de quantos buracos existem. Pra atravessar o trem, eu fui, sabe onde, prefeito? Eu fui comprar pão, onde o senhor compra pão também? Nós somos clientes também, padaria, né? Então fui ali. Eu cataloguei o trajeto social, qual é o trajeto da rua que eu moro, vai entrar naquela rua que atravessa a linha de trem, vai entrar na rua, eu não vou dizer onde eu moro. Ah, apesar que eu não tenho que esconder nada de ninguém. O senhor sabe. Qual é o trajeto? Então o quê? 8 quarteirões? Em 8 quarteirões eu me perdi de tantos buracos. Tu não pode, senhor prefeito, só não pode ficar fazendo, só coisas bonitinhas aí no centro da cidade, tapando, recapeando, pra francês ver, pra inglês ver, né? Pra inglês ver, não. Só tem que fazer benefício pra toda a cidade. Eu tenho aqui queixa, vamos lá. Jardim Palmeira 1, Jardim Palmeira 4, Kennedy, cidade Kennedy, Jardim Kennedy, aliás, o que tem de Jardim? É da Vila Santa, Jardim Santa Clara, Vila Brasilândia, deixa eu ver outro aqui, como é o nome? Tonico André. Olha, praticamente todos os bairros. Entendeu? Então, prefeitão, eu fiz uma publicação, como eu disse, em que eu citava também a cidade da Sena em 2015. O senhor está demonstrando que não teve nenhum respeito com os contribuintes nesse período. O senhor está demonstrando que não teve nenhum respeito à imprensa, que aliás, a única imprensa aqui que tem o dom e, como é que eu diria, o peito de reclamar sou eu, em toda a região, o senhor não vê um comentarista, o senhor vê, sabe o quê? Aquilo que sua, nada contra, mas a sua diretoria de comunicação manda, que é só coisa bonita, prefeito. Prefeito, vem cá, vem cá. Antes do café, quem sabe a gente pode ir lá no buraco, dar uma tapadinha ali, traz o rapaz aí, que fecha os buracos. Aliás, esse rapaz aí, não gosta de ser fotografado. Como é uma empresa particular, eu até deixo barato, mas não gosta. Às vezes eu quero até mostrar que está querendo tapar o buraco, o prefeito é bom, que eles vejam tapar o buraco, e eles não gostam não. Uma vez, o camarada veio fazer docinho comigo, mas comigo, tu se lasca, viu, meu compadre? Não vem não, não vem para cima dele não. Então, prefeitão, antes de tomar um café, só traz aquele carro de pinche que nós fomos lá visitar o usino uma vez, já traz um caminhãozinho, mas traz pedrisco, não traz terra não, prefeito, porque eles trazem terra, eles jogam a terra no buraco. Aproveita, prefeito, e traz também um rolo, que eu já falei várias vezes, eu nem sei se tem rolo lá na sua empresa, nessa empresa, que presta serviço, eu não quero citar nome não, que eu não vou fazer propaganda de empresa privada, mas todo mundo sabe aqui, que é uma parquinha. Então, manda, vocês não tem, manda comprar um rolo compressor, eles ganham para isso. Então, vocês não tem dinheiro para injetar em equipamento mais moderno? Então, que não se preste a fazer o serviço, como dizia minha avó, quem não tem competência não se estabelece. E falar em competência, será que não foi por falta de estar? Eu não vou dizer de falta de competência, mas falta de aprimoramento nos trabalhos que o senhor perdeu de lavada, prefeito. Amor em sangue novo, sem medo da verdade.